Priscila Sena Você se decepcionou Ficou com raiva de mim Meu contato bloqueou Sumiu sem se despedir Até parece que nunca fez nada Até parece que nunca errou Mentiu pra mim, tu foi perdoada Na minha vez você não perdoou Olha que porra que tu quer com a minha vida Que porra que tu quer com a minha cara Só porque tu sabe que a carne é fraca Tu só me aparece do nada Olha que porra que tu quer com a minha vida Que porra que tu quer com a minha cara Só porque tu sabe que a carne é fraca Só me aparece Tu vai ver, tu vai ver, tu vai ver Eu vou esquecer você Tu vai ver, tu vai ver Olha que porra que tu quer com a minha vida Que porra que tu quer com a minha cara Só porque tu sabe que a carne é fraca Tu só me aparece do nada Olha que porra que tu quer com a minha vida Que porra que tu quer com a minha cara Só porque tu sabe que a carne é fraca Só me aparece do nada É o chão de avião Marcel Mercedes, o Moral de São Paulo Tu vai ver, tu vai ver, tu vai ver Eu vou esquecer você Tu vai ver, tu vai ver Olha que porra que tu quer com a minha vida Que porra que tu quer com a minha cara Só porque tu sabe que a carne é fraca Tu só me aparece do nada Olha que porra que tu quer com a minha vida Que porra que tu quer com a minha cara Só porque tu sabe que a carne é fraca Só me aparece do nada Priscila Sena Priscila Sena Priscila Sena Tento lutar contra o que sente, né? E o coração cansou de apanhar É que bateu saudade da gente, né? E aí veio correndo me amar Depois que perdeu, aí percebeu Que ainda sou eu Que aquele calor, que aquele amor Só eu que te dou Nenhum beijo tem graça Nenhum abraço encaixa igual nosso encaixou É porque eu ainda sou teu amor É porque eu ainda sou teu amor Nenhum beijo tem graça Nenhum abraço encaixa igual nosso encaixou É porque eu ainda sou teu amor É porque eu ainda sou teu amor É uma transição Priscila Sena Priscila Sena Priscila Sena Priscila Sena Tento lutar contra o que sente, né? E o coração cansou de apanhar É que bateu saudade da gente, né? E aí veio correndo me amar Depois que perdeu, aí percebeu Que ainda sou eu Que ainda sou eu É aquele amor, é aquele calor Só eu quem te dou Nenhum beijo tem graça Nenhum abraço encaixa igual nosso encaixou É porque eu ainda sou teu amor É porque eu ainda sou teu amor É um gatazinho falando de amor Nenhum beijo tem graça Nenhum abraço encaixa igual nosso encaixou É porque eu ainda sou teu amor É porque eu ainda sou teu amor Olha, nenhum beijo tem graça Nenhum abraço encaixa igual nosso cachorro É porque eu ainda sou teu amor É porque eu ainda sou teu amor Priscila Senna É uma cozinha Se tiver carinha de safado E o corpo todo tatuado Gamei, gamei Se tiver pegada no armaz E no WhatsApp me der vácuo Pirei, pirei Meu coração tem atração Com um beijo que não vale nada Sempre sou enganada Primeiro eu sinto e quebro a cama E depois eu quebro a cara Minha mãe mandou eu escolhi esse daqui Mas eu sou teimosa e gosto de me iludir Minha mãe mandou eu escolhi um imaturo Mas eu só me envolvo com moleque sem futuro Minha mãe mandou eu escolhi esse daqui Mas eu sou teimosa e eu escolhi um imaturo Mas eu só me envolvo com moleque sem futuro Eu sou teimosa e eu sou teimosa e eu sou teimosa e eu escolhi um imaturo Primeiro eu quebro a cama Primeiro eu sinto e quebro a cama E depois eu quebro a cama Minha mãe mandou eu escolhi esse daqui Minha mãe mandou eu escolhi um imaturo Mas eu só me envolvo com moleque sem futuro Minha mãe mandou eu escolhi esse daqui Mas eu sou teimosa e eu gosto de me iludir Minha mãe mandou eu escolhi um imaturo Mas eu só me envolvo com moleque sem futuro Minha mãe mandou eu escolhi um imaturo Meu anjo azul Minha mãe mandou eu escolhi um imaturo Onde está você? Nossa, querido Herrn? Que saiu pra ir buscar Uma estrela Que nunca mais voltou Please diz pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voltar Em que sonho volta logo o anjo meu Não tenha medo desse amor bonito Nosso amanhã Ai meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Priscila fina Pris diz pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voltar Em que sonho volta logo o anjo meu Não tenha medo desse amor bonito A nosso amanhã Ai meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tem nada de pecado 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 O mesmo fim não é normal E vou sorrir, eu sei Mas também vou chorar, sem te amar Quando você te vai, o vazio me traz Toda vez o mesmo fim não é normal Fim sem ponto final Não é normal Fim sem ponto final Fim sem ponto final Fim sem ponto final Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui E a outra ficou com você Um pedaço do seu coração Na estrada ficou O vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você é É para mim Volta Estou tão sozinho Se for preciso Eu largo tudo E vou te amar Chega Se rola na cama Não quero mais O travesseiro em seu lugar Hoje me deu uma vontade Louca alucinada De mim declara pra você Te amar é bom demais E só você me faz Voar no céu azul Mergulhar no oceano Sem medo nenhum Quero te prometer O que você quiser Todo o meu amor Estrela guia Me carregue Para onde for Te amo Sei que um dia A gente pode se perder Mas não vai ser assim Se defender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar A já o que eu ver Venha o que vier Inverno operou Em qualquer estação Só vou gritar Amor, amor, amor Menino, eu te amo Tá difícil de viver A vida sem você Menino, eu te quero Vou virar o mundo Mas é bom, vou ter você Menino, eu te amo Tá difícil de viver A vida sem você Menino, eu te quero Vou virar o mundo Mas é bom, vou ter você Menino, eu te amo Te amo Não sabe mesmo Nunca sabe o que quer Não se decide Não quer me fazer mulher Você já não Se importa quando digo Se quer o seu amor É tudo que eu quero Você marcou Seu amor, seu amor é bom É lindo demais Mas seu amor me traz a paz Seu amor, seu amor é bom É lindo demais Mas seu amor me traz a paz Se quiser partir eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com um novo amor Com um novo amor pensando em ti E se me disser que não me quer mais Está amando outro rapaz Pelo amor, seu amor Não quero ouvir Eu vou me matar Me jogar Então vem E me der carinho E me der carinho E me der amor Não sei Não sei por que você Fugiu de mim Estou despedaço Estou despedaçado Tudo de novo Tudo de novo E me der carinho E me der carinho Toma juízo Toma juízo Cuida de mim Entregue o jogo Entregue o jogo Melhor assim Melhor assim E me der carinho E me der carinho E me der carinho E me der carinho Não esqueço dele não É uma saudade cheia de raiva É um ódio cheio de amor Gaston traz uma nossa bem gelada Que eu vou me afogar nas mágoas desse amor Um gole pra lembrar, um gole pra esquecer Hoje o que eu quero é beber Um chip que eu levei, machuca e faz doer Hoje o que eu quero é beber Um gole pra lembrar, um gole pra esquecer Hoje o que eu quero é beber Um chip que eu levei, machuca e faz doer Hoje o que eu quero é beber Pra lembrar, pra esquecer De você É um assaltade cheia de raiva É um ódio cheio de amor Gaston traz uma nossa bem gelada Eu vou me afogar nas mágoas desse amor Um gole pra lembrar, um gole pra esquecer Hoje o que eu quero é beber Um chip que eu levei, machuca e faz doer Hoje o que eu quero é beber Um gole pra lembrar, um gole pra esquecer Hoje o que eu quero é beber 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 Pra lembrar, pra esquecer De você De você De você De você De você Música Música Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope velado Dançar coladinho, focado bem animado E aí 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 E aí